Algumas doenças de pele são agravadas pelo estresse, como por exemplo a psoríase, vitíligo, alopecia areata, então é muito importante nesses pacientes o controle do estresse, tentar melhorar suas emoções e suas reações às agressões do dia a dia. Então se você tem uma tendência a ficar mais triste, mais introspectivo ou reagir muito explosivamente, tente controlar essas emoções e entender os gatilhos que causam isso em você.